Bom, Gabi! Ai, cheguei, cheguei! Gabi, olha só! Você quer comer os meus chicletes, não quer? Então é assim, ó! Vou falar pra você da brincadeira! É muito difícil! Eu vou tirar esses potinhos aqui e você vai ter que descobrir aonde tá o chiclete! Se você acertar, você vai ganhar o chiclete! Lembrando que só um potinho tem chiclete! Os outros tá vazios! Ai, eu vou poder comer todos os chicletes? Sim, vai poder comer todos os chicletes! Mas como eu sou mais inteligente que você, você vai perder e eu vou comer a sua barra de chocolate sozinha! Ah, não! Se for pra gente ganhar e comer esses chicletes, eu tava sozado! Tá bom! Como eu sei que eu vou ganhar, eu aposto! Agora aqui, ó! Presta atenção porque é muito difícil! Aqui! Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Aonde está? Neste! Aqui! Neste aqui! Eu vi! Vazio! Vazio! Cheio! Presta atenção de novo! Aqui! Tão cheio! Presta atenção! Ó! 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 Aonde está? Aqui! Vazio Cheio Presta atenção É mais difícil ainda Esse daqui se eu ganhar já era Tá horrível Já era Presta atenção Presta atenção Aqui tá um cheio Ó Amor de estar Vazio Vazio Cheio Ganhei O chocolate Vai 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 Eu tô comendo todo o meu chocolate sozinha Agora o que Ela comprou todo o meu chocolate e agora eu vou trolar ela Ô Tata Ô Tata O que Cadê eu já falei pra você Eu não vou te pedir pra você Porque quem ganhou foi eu Ô Tata Eu tenho um tamanho super gostoso do Adel Ganhou Última geração Você vai dar pra mim? Não Só tem que acertar Por aqui Que brincadeira Não Antes você tem que parar com ela A brincadeira Não é não Eu não vou entrar Eu vou raro de dentro Aí você Quem vai soprar mais forte o que é Quem vai soprar mais forte Ou quem vai soprar mais rápido Mais rápido E vence o que? Tô com uma maçaninha O que você tem pra passar com você? Não Tem um chocolate Vai Vai Gabi Você conta até três Porque eu sei que você gosta de me enrolar Então você conta até três Porque eu quero ter certeza Vai Vai Um Dois Três Ai Pera aí Eu vou pegar você Pera aí 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 Não vai se voltar Que eu vou pegar você Eu sou a menina Ah é Vou trolar ela também Vou trolar ela Pera aí 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 O que é isso? Ai, Gabi, peraí! Não vai nada! Por si! Por aí, não? Espera aí! Foi você que começou! Foi você! Ai, Gabi, eu estou com muito frio, Gabi! Ai, eu estou tudo molhado! Deixa eu entrar, Gabi! Não, não vai entrar, não! Não, para, para, para! Eu vou tomar banho! Tá bom, tá bom! Eu vou deixar eu entrar! Já não deixei você entrar! Você não vai fazer nada comigo, não é? Não, não vai fazer nada não, Gabi! Eu quero tomar banho! Tá bom, eu só vou usar o banheiro e já deixa você entrar! Tá bom, tá bom! Eu sou muito engraçada! Pronto, amigo! Pode entrar! Ela vai sair per... Ai, que gostoso! Tô quentinha! Nossa, Gabi, você é demais, Gabi! Você só fica me trolando toda hora! E aí, Gabi, você é demais, Gabi, você é demais, Gabi, você é demais, Gabi! Ai, desculpa! Que delícia! Hum, uma bolacha! É! Hum, eita, desculpa esse aqui, Gabi! Voltei! Hum, que ruim! Ah, eu segui vendo! Tá ruim, Gabi! Tá ruim, Gabi, ó! Ó! Tá cheio de sal! É! Ah, eu segui! Ah, eu segui! Não consigo! Corbe! Corbe! Nossa, já tava de escondeu até aqui tudo, hein? Olha o choco lá no meu carro Ih, tá aparecendo o bota do lado nerd Você tá querendo de mim? Do quê? A casa que tá sujada Eu vou embora pra minha casa Agora limpa tudo aí, Sofia Eu não acredito que essa encrenqueira da casa fez tudo isso Olha o chão Olha a minha lista da porta Eu vou ter que limpar tudo aqui sozinha E se você assistiu até aqui Deixe o like e a meta é 15 mil likes Tchau Gente, lembrando que isso aqui foi só uma brincadeira, né Gabi? É, a gente ama A gente queria muito que vocês dessem risada, por isso que a gente fez isso, né? É A gente se ama muito, né? Tchau, também Tchau, tchau 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 Tchau